E uma notícia não muito boa a respeito do Android, mas antes um aviso bem bacana, uma notícia boa pelo menos, está rolando um sorteio no canal para você que quer ganhar no smartphone Android, se trata de um smartphone bem bacana, bem completo, com várias configurações legais, como por exemplo uma tela de 5.5 polegadas, câmera traseira de 13 megapixels, Gorilla Glass 4, que é o último Gorilla Glass para proteger a tela, leitor de impressão digital, se trata de um smartphone muito bacana. Para você poder participar do sorteio, o link está aí na descrição, vai aparecer também um card aí na tela, você pode clicar e acessar pelo card. Enfim, fica a seu critério a forma de clicar. Vamos lá então para a notícia ruim, surgiram várias notícias aí de vários sites de tecnologia, que um vírus, um malware, está rodando no Android e na Play Store desde o ano passado, se trata de um malware russo, veio lá da Rússia e já infectou quase 2 milhões de dispositivos no mundo todo, inclusive no Brasil. Então o que acontece? Você baixa um app lá na Play Store, você acha que o app é seguro, não é só um app, ele está instalado aí, infectado em vários apps, que estão espalhados pela Play Store, e aí de repente, do nada, começam a surgir propagandas no seu celular, propaganda aqui, propaganda ali, você clica em um app e abre uma propaganda, você clica em outro app e abre outra propaganda. E assim o cara que desenvolveu o malware ganha dinheiro. E além disso, ele pode também sequestrar o seu celular e falar o seguinte, para você poder ter o seu celular de volta, para desbloquear o celular, porque o celular fica totalmente bloqueado, você tem que pagar um valor X, não pague tanto. E aí, só assim, eles liberam o seu celular de sequestro. Enquim, fora várias outras coisas que esse malware consegue fazer com o seu smartphone Android. Então, uma sugestão bem simples, tome cuidado na hora de baixar um app fora da Play Store, ou baixar um app dentro da Play Store, verifica antes comentários, avaliações, verifique se os comentários são realmente reais, porque tem muitos comentários na Play Store que são fakes, só para você ter uma noção, no próprio app do Facebook, ou algum outro app lá bem popular dentro da Play Store, não lembro agora, eu acho que o Facebook tinha milhares de comentários fakes, comentários de pessoas não reais, vamos dizer assim. Então, é importante tomar cuidado com isso para não ferrar com o seu celular. Só para você ter uma noção também, desde a metade do ano passado, metade dos smartphones Android não são atualizados. Então, por isso que o Android é muito vulnerável. A galera diz que o iOS, o iPhone é mais seguro, justamente por isso. Ele também é vulnerável, tem várias formas da pessoa poder hackear ele. Mas, como ele tem atualização constantemente, a segurança acaba sendo mais alta do que no Android. Mas é isso, tome cuidado, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.